Música O show do esporte está de volta! O melhor futebol do mundo agora é Corinthians e Botafogo! E aí o Sérgio Manuel, tá aí? E aí o Sérgio Manuel? Sem tranquilidade! O que é a expectativa aí pra esse jogo de agora? Botafogo na cabeça! Botafogo tá de colete branco! Show de bola! Tá aí o Éder ali! O velho Éder de 82! Eita! Por isso que o Éder era o canhão da Copa de 82 nessa jornal! A melhor jogada será que o cruzamento vai sair? Olha o gol do Corinthians! Elano soltou em cima quase o gol do Corinthians! Segue a partida! Será que o Botafogo vai fazer? Gol! Gol! Do Botafogo! 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 Gol do Corinthians! Valeu! Branco! Coisa feia, cruzamento, o branco, no travessão! O Corinthians, Corinthians perdendo o jogo, 2 para o Botafogo, 1 para o Corinthians, 11 de jogo, levantamento do Eder Aleixo, salva a zaga botafoguense, lá vai Josimar, vai Josimar, vai Josimar, vai Josimar, você que vai fazer o gol, e fez o gol, e fez o gol, 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 gol! O Gol do Botafogo, Josimar, o Grembo! Agrebentou e guardou a rede do goleiro, e aí meu querido, vai pedir uma música aí, amigo, 3 gols? Escorrega. Quem canta essa música? Terapi. Escorrega, 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 escorrega! Certo, manda o nome do cantor sem valor. MC Perafista, beleza! Tá aí o Josimar, tá aí o Josimar! Maestro, tá contigo Maestro, toca a música aí! Isso aí gente, você ouviu a música que o Josimar pediu, botava comigo e o Corinthians 3 a 1. Vamos ao comercial, o bicho vai pegar. E voltamos em seguida com a continuidade dos shows de artistas, com a continuidade dos gols do Fantástico. Voltamos já! Fantástico!